Vem pra ninguém, viu? Que rouba a cena sou eu, menina. Arruma as coisas, que a gente vai viajar. Você, se não paga suas contas em dia, eu falo isso, entendeu? Pra todo mundo escutar, entendeu? Ei, Mário Leuza! Você tá falando comigo? Não, com Mário Leuza. Ah, tá, eu vou pegar aqui comigo. Sim, Mário, deixa eu te falar. Tu não ganha promoção não, não foi? Não, eu vou fugar isso. Não compra não, né? Não é fugar uma lenha. Tu acha que tem orgulho, né? Eu tenho. Bem que eu vi, minha filha, que tua pareça tava meio escura. Eu não tenho paciência pra estar sofrendo mesmo, não. Eu comprei, foi quatro botidinhos, só esse mês, fazendo bolo, né? Que eu faço pra entrega. Ganhei, filha, tô indo pra Maldivas, tu nem sabe. Pra onde? Maldivas. Quer dizer, já arruma as coisas? Ainda não. Quem? Que ele é, menino? É ele é esse, Marinhão. Entra, entra, que eu não falei nada contigo. É Marinhão. Ei, Mário, deixa eu te contar. Que eu vim daqui, que ela não sabe. Ganhei, minha filha, primeiro lugar nessa propaganda. Porque tu sabe que eu como bastante, Ficou assinando no chique, de alguma vez foi dez bilhetes. Cobrou? Flap, já. Flap, já. Ei, tira, galera, Danilo. Vem aqui a Faleus hoje? Quem? Me chamou hoje. Faleus? Não, o voo sai de Léus. Mas você não tem como ir, não, porque só foi três passagens. Nossa, boa, não. E quantos filhos tu vai levar que só filhos tu tem oito? Quem? Os escolhidos de mamãe aqui, Maricleto. Vai pra onde? Faleus. Pegar o voo, que eles não sabem, que eles não conhecem, né? Faleu, não conheço? Faleu, faleu. Faleu. Vai, Danilo, vai, trovar uma coisa. Faleu, faleu. Quantos gás, meu filho, quantos gás comprou na tua casa? Aqui, vamos na cabeça. Me dá aí, minha filha. Faleu, vamos lá. Quem? Guilherme, tia. Calma, calma. Me deixa. Eu não vou, não, tia? Quem? Eu? Eu comprei duas. Vamos ver, vamos ver, né? Uma preta e uma amarela. Tu disse que veio dez gás. Ele disse que só veio? Não, eu comprei quatro. Foi um só, tia. A gente vai pra Ilhéus agora. Compre um, meu. Arrumar, meu. Arrumar, meu. Arrumar, meu. Tá, vai, arruma. Leva muita coisa, demora muito. É, tem que não ter a verdade pra ele, né? Pra onde vai? Que eu quero fazer surpresa. Ah, tá. Vai pra Ilhéus, aquela coisa. Pra fazer um suspeito. Quando vim, te, pra Maldivas. Mas assim, tu quer alguma lembrancinha? Ah, quem? Deixa eu falar. Ah, volta que dia? Quem? Amanhã. Ah, amanhã chega. A gente só volta, minha filha. Mês que vem. Se algum débito meu chegar aqui na casa, vou assistir a ver contigo. Se algum débito meu chegar, fala que eu viajei. Viu? Tu vai. Alguém me ligando. Eu quero abraçar às vezes, né? Não sei, meu. O celular tá perdido aqui. Não vou nem pegar agora, né? Porque vai que nem nada. Ah, deixa eu te falar outra coisa. Tu não tem 50 reais pra me prestar aí, não? Eu? Tu acabou de ganhar a promoção. Tu que tinha me dar 50 reais? Não, mas a promoção só foi a viagem. O dinheiro que eu tenho que levar é eu. Eu só tô com os 300 que a Bolsa Família botou. Oh, eu não tô com nada. Porque eu paguei minhas contas. Foi, foi. E olha que esse mês eu economizei, viu? Pera aí que eu já vou só pagar a minha Bolsa. Pera aí. Quer ficar em casa? Quer ficar em casa? Você vai tomar uma parte da minha vida? Quer ficar em casa? Vocês falam. Bora, passa na minha frente. Aí eu dou pra você ser alojado pra ir junto. Vai, passa. Parta. Não importa onde eu vou. Ô, Leo, bora. Vai, minha filha. Mas eu tô com a dor, mãe. Quem? Quem? Ó, deixa tudo bagaçado. Não vai levar nada não, véi? Quem? Vocês? É, os meninos já botaram no carro, estão lá em cima. Qual carro? Vai de carro, véi? Não, de onde? Ah, tá. Bora, bora, maninha. Pera, que alguém tá me ligando. Ô, filho, já que tu toma conta da minha vida, toma conta da minha casa. Eu tomo. Toma, né? Oi. Oi. Já chegou aqui em cima? O rapaz do carro da van. É, van. É, van. É pau de arada. É, van. Quem? Não é pau de arada. Não, mamãe. Como? Ah, tá bom. Tá bom. Ah, tchau, tchau. Aí, tá vendo? O carro já chegou lá. A gente perdeu o carro. Focou dando trela pra ela. Entendeu que ela gosta muito da minha vida. A gente perdeu o carro. Agora, poxa. Toma aqui você. Oi, toma de bolsada. Agora você vai pra sua casa. Você tá fazendo o que aqui querendo viajar? Danilo. Ei, nega. Qualquer coisa que tu precisar. Eu tenho feijão e arroz aqui, viu? Se tu não cozinhou nada, que tu ia viajar, galera. Tu não ia viajar? Caso tu não tenha cozinhado nada. Eu tenho umas coisas aqui. Tu quer que eu pegue? Oi, minha filha. Não carece, né? Ah, tá. Vou cata um feijão aqui agora. Por que tu não dormindo e não vim aqui? Viu? A culpa disso tudo é você, flagelado. A culpa é sua. Viu? A culpa é sua. Agora, pra gente, foi minha viagem. Viu? Danado. Viu? Danado. Danado.